Música Sinto um novo dia nascer Com o sol na janela Vindo a brilhar São seis horas agora eu sei E este quadro na parede Sempre a pensar Música Pare Veja a multidão Por entre as sombras e as luzes do verão Por entre os gritos e os pedidos lá no chão Música Música Dos seus olhos vejo o mundo E a cidade com seus carros E a gente a passear É o cidadão do dia Seu futuro e sua vida No espaço a flutuar Pare Veja a multidão Por entre as sombras e as luzes do verão Por entre os gritos e os pedidos lá no chão E a multidão do dia 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 Legenda por Sônia Ruberti